E aí galera, beleza? Quem quer falar é o Maker E hoje galera Vamos jogar Minecraft Galera, tinha que parar por aqui Tô fazendo uma casa Eu não te perguntei É Então a gente precisa É só vídeo de hoje galera Se vocês querem que eu trague mais, né Foi um vídeo bem curtinho que eu tenho preguiça De 10 minutos a mais Então espero que vocês tenham gostado Sempre falo, espero que tenham gostado E peraí ainda Antes da gente acabar Com o vídeo Hum, carne fresquinha Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Há 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 há